Olá, papeleiros e papeleiras, bruxos e bruxas mais queridos, você não está com a tela quebrada e não tá com problema no vídeo. Eu só quis trazer esse clima de bruxaria para o canal, porque hoje eu tenho uma unboxing mega especial com a caixinha do Harry Potter. A Paper Heart atendeu aos pedidos dos fãs e criou uma edição extra com temas mais específicos e essa primeira edição é tema Harry Potter. Já estou aqui com a minha caixinha nesse clima mega escuro de bruxaria e agora vamos para a nossa magia para começar esse unboxing maravilhoso. Lembrando, queridos papeleiros, que quem é seguidor Amarelo Neon vai ter cupom de desconto nessa box e tem cupom também para ganhar brinde na assinatura da Paper Heart. Sem mais delongas, vamos para a nossa bruxaria. Lumos! Gostaram, pessoal? Quis dar uma mudada aqui na introdução para começar esse unboxing com vocês. Eu espero que não tenha sido muita vergonha alheia, mas deixem aqui nos comentários para eu saber se foi, beleza? Bom, pessoal, antes de mostrar para vocês todo o conteúdo que vem nessa caixa maravilhosa, olha só, quase que eu dei um spoiler, eu vou mostrar para vocês um item que veio fora da caixa, mas veio dentro do saquinho, que foi esse caderno personalizado. Olha só, ele veio com amarelo neon. Quando você faz a compra lá na cutipanda... Ai, que lindo! Socorro! Olha essas folhas, gente! Ai, que lindo! É uma folha envelhecida, aquelas que cortam o que estava falando, né? Mas enfim, quando você faz a compra lá na cutipanda, tem alguns questionários para você colocar o seu nome nos itens personalizados, né? Vocês verão aqui. E aí, um deles é essa maravilhosidade aqui, ó. Olha só, aqui vem o amarelo neon, que foi o nome que eu pedi para colocar. A contracapa, que é como se fossem algumas cartas. E aqui dentro, essas folhas maravilhosas, que eu estou indignada. Olha isso, produção! Além de ter a corijinha aqui, a gente tem o pomo de ouro desse lado. Temos aqui a vassoura, a marca d'água do Harry Potter aqui, ó, de Hogwarts. E a folha toda trabalhada, como se fosse envelhecida. Adorei! Sensacional! Adorei que a pauta é marronzinha, então fica super combinando. Bora abrir essa caixa então, Brasil! A espera acabou, não é? A lojomora para nós! Quando a gente abre a caixa, a gente já tem aqui uma carta com spoilers, que eu já estou até tampando. Mas para quem quiser olhar, que lute, né? Porque pode olhar! Ah, essa cartinha aqui, ela vem em cima, assim, do papelzinho, como vocês viram. E aí, a gente tem essa abertura aqui, ó. Essa parte aqui, que vem com um papel super lindo, um papel marrom. E o selo de Hogwarts. E quando a gente abre... Tcharam! Ai, mentira! Que veio uma carta! Socorro! Gente, veio uma carta de Hogwarts! Eu vou contar uma história para vocês, que ela é meio engraçada. Quando eu era criança, mas bem criança mesmo, quando eu assisti Harry Potter pela primeira vez, que eu tinha acho que uns 9 ou 10 anos, eu jurava que eu era uma bruxa e que quando eu fizesse a mesma idade do Harry, eu ia receber uma carta de Hogwarts. E eu fiquei chocadíssima quando chegou meu aniversário e eu não recebi a carta. Vocês também aconteceram isso? Ou foi só comigo mesmo? Bom, temos um lacre, então, aqui de cera e vamos abrir essa caixa maravilhosa. Aliás, essa carta, né? Ai, gente, tô muito ansiosa, tô nervosa, socorro! Eu vou deixar o lacrezinho aqui, porque eu vi que vem bastante coisa. Olha, tem um... Tem como se fosse uma passagem aqui. Como se fosse para o ônibus mesmo. Ai, que lindo, gente, socorro! Temos aqui o ticket da plataforma 9 e 3 quartos. E aqui, essa carta aqui, ó. Na verdade, acho que veio duas cartas. Ai, gente, olha isso! Aqui é a lista de materiais para os frequentantes da Hogwarts. Aqui todos os indicativos, como se você tivesse sido aceito mesmo. E aqui, a carta de Hogwarts. Quem disse que eu não ia receber uma carta de bruxa Brasil? Para tudo! Gente, perdoa a empolgação. É que eu sou, tipo, uma fã real de Harry Potter. Eu não lembro direito os nomes, mas porque eu sou péssima em nomes mesmo. Bom, Ordem de Merlin, primeira classe, grande feiticeiro, bruxo-chefe, cacique supremo, confederação internacional de bruxos, prezada amarelo-neão. Ai, sou eu! Temos o prazer de informar que vossa senhoria, eu acho, tem uma vaga na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1º de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de julho, no mais tardar. Atenciosamente, Minerva McGonnell! Ai, adoro ela! Gente, socorro! Surtem junto comigo, por favor! Bora continuar com o nosso unboxing e olha só que coisa mais lindinha, gente! Olha isso, ele é todo decorado com o Hagrid e o Harry Potter, tem a Hermione e o Rony também. Olha só! Vamos abrir agora para a gente ver do que se trata esse caderninho fofo. Ai, mentira, gente! É uma carteira de post-it! Olha isso! São notas adesivas! Olha só! Você tira aqui e aqui, ó, fica adesivado. E é toda tematizada no tema Harry Potter. Ai, adorei demais esse item aqui. Acho que já está entrando para um dos meus preferidos. Ele é bem durinho, ó, pode reparar que é um material bem resistente, então fica uma carteirinha mesmo. Gente, estou muito apaixonada, sério! Temos aqui também esse item que já me chamou a atenção desde a hora que eu abri, que é um porta-canetas. Opa, acho que veio coisa dentro. Tem alguma coisa aqui dentro, eu acho. Mas aqui, ó, veio com a plataforma 9 3 quartos e de todos os lados eles têm desenhos que remetem ao Harry Potter. Então tem o raio, a vassoura, a varinha e aqui a plataforma 9 3 quartos. Então dá para você usar de todos os lados. Eu vou usar assim porque um dos meus filmes favoritos do Harry Potter é a Pedra Filosofal. Para mim foi um marco a plataforma, então vou deixar ele assim. Eu vou abrir o que tem aqui dentro para vocês verem. Eu senti alguma coisa pesadinha, então eu acho que tem sim alguma coisa aqui dentro. Vou pegar meu estilete para vocês não me verem apanhando tanto assim para a embalagem. E aqui temos... Gente, temos uma poção! É uma poção polissuco, olha isso! Olha que lindo! Ela veio uma poção mesmo. Olha, o frasquinho é super antiguinho também para deixar a gente mega curioso. Ai, apaixonado é pouco para essa caixinha, né Brasil? Olha isso! Veio um chaveiro com as cores da minha casa em Hogwarts. Eu acho que, se eu não me engano, esse daqui é da Grifinória ou é da Lufa-Lufa. Não me recorda ao certo as cores da casa, mas olha que lindo, gente! Veio nas cores e com o símbolo HP aqui super bonito em vermelho. Esse item aqui também está super bacana. Continuando aqui, temos alguns docinhos! Não podia faltar algumas balas e, claro, né? Veio super combinando as plutonitas. Plutonita são balas, aquelas balas azedinhas que a gente come e amarga a boca, mas ela é muito gostosinha depois. Ela tem um azedinho no começo do pozinho, mas depois ela fica bem gostosinha. Não podia faltar, né gente? Temos aqui também um caderno de disco, olha isso, uma caderneta, na verdade. Aqui está o mapa e temos as folhas também todas personalizadas, como se fosse o mapa. Olha isso! Acho que é o mapa de Hogwarts. Sim, é o mapa de Hogwarts. Olha só, as folhas super tematizadas. E o mais legal desse caderno, pessoal, é que a gente pode tirar a folha e reposicionar depois, só encaixando aqui nos disquinhos. Então, para quem faz anotação, ela é muito boa, porque você não precisa manter as posições das coisas. Isso é muito facilitador no dia a dia. E espaço acabando, mas temos aqui um bloquinho de folhas. Ele não é um post-it, é um bloco bem lindinho, com algumas poções aqui, com esse fundo roxo super bruxônico, digamos assim. Olha só! Super bacana para você decorar. E ele também escreve super fácil aqui em cima, porque a caneta que você pode escrever é esferográfica mesmo. Então, ele é muito bacana para anotar recados. E super combina com os itens que já vieram, inclusive com a caneta e com o caderno. Aqui vocês podem ver uma cartelinha de como se fosse selos de cera. Então, elas são adesivas. Aí você abre aqui o saquinho, ó. Ele vem toda embaladinha. E aqui dentro você tem esses selos adesivos para fechar as suas cartas futuras. Olha só que lindo! Ela é toda brilhosa. E tem o grude aqui atrás, que é para você justamente selar suas cartas. Olha que lindo, Brasil! Adorei esse item. Achei sensacional a ideia. Gostei mesmo. Até porque a gente, para fazer lacre de cera, apanha bastante. Agora ficou bem mais fácil para a gente imitar essa belezinha aqui, para fazer aquela carta ou aquele presente especial. Vou até deixar fora para não grudar no saquinho. E já estou começando a colocar as coisas em cima da outra, porque essa box veio tão recheada que já não está mais cabendo aqui no meu espaço. Não vou deixar esse item super curioso por último, até porque a nossa box já está chegando quase no fim. E vamos abrir o nosso chocolate frog, o nosso sapo de chocolate, para ver o que vem aqui dentro. Esse item me chamou bastante atenção, porque para quem não lembra, é assim que vinham os sapinhos de chocolates que pulavam. Bem na Pedra Filosofal, a gente consegue ver isso aqui. E eles vinham normalmente com figurinhas. Vamos ver aqui. Tem algumas coisas aqui dentro. Gente, será que veio um sapo? Socorro! Olha só, aqui temos sabonete artesanal, aroma chocolate, e é em forma de sapinho. E aqui temos justamente o alvo do Albodor, que é justamente o que o Harry tira lá no trem indo para Hogwarts pela primeira vez. Até o Ronny faz aquela piadinha, né? Você não esperava que ele fosse ficar aí o dia inteiro, não é mesmo? Para quem é fã do Harry Potter, com certeza lembra dessa frase. E é claro, tinha que ser essa figurinha que é épica. Gente, eu tive que deixar a caixa em outra posição aqui, para poder organizar os outros itens, porque ainda tem bastante coisa, e a caixa já estava ocupando bastante espaço. Mas vamos continuar aqui. Temos agora esse item maravilhoso, que é como se fosse um marca-pagem. Inclusive, veio com o lacrezinho de cera aqui também. Só que é nas casas do Harry Potter, né? Nas casas de Hogwarts. Então, temos aqui da Sonserina, a Lufa-Lufa, a Corvinal e a Grifinória, claro. Esses marca-páginas, eles são metalizados, na verdade, imantados. E aí, quando você coloca os dois lados aqui, o imã que fica aqui dentro, ele prende a página. Super lindo e um item super exclusivo. Eu nunca tinha visto. Não sei, inclusive, se não foi feito justamente para essa box, porque realmente eu não tinha visto em nenhum lugar do mercado. Temos aqui um clipezinho mega fofo. Olha só. Ele é do chapéu de bruxo, o chapéu seletor, onde seleciona as casas dos bruxos quando eles entram em Hogwarts. Eu estou tentando passar todas as informações para vocês que eu sei sobre Harry Potter, mas eu tenho uma dificuldade com nomes, mesmo sendo super fã. E olha só que fofura. É o chapéu seletor, maravilhoso. Inclusive, quem se lembra aí, na Pedra Filosofal, que o Harry quase foi para a Sonserina. O menino tem o gênio forte. Eu sempre achei que ele estragava a história, sabia? Eu sempre gostei mais de todos os outros personagens. Eu torcia muito para o Rony se dar super bem, e para a Hermione também, já que ela era mais inteligente, mas, obviamente, que a trama já estava centrada nele. Bom, sem mais delongas, vamos continuar aqui o nosso unboxing. E temos as famosas cartelinhas de colantes. Inclusive, veio uma cartelinha a mais de washi tapes, todas tematizadas no tema Harry Potter. Ai, gente, alguém precisa ver esse vídeo e fazer as washi tapes em rolo, porque olha só essa lindeza. Isso me lembrou muito o calendário do advento da Paper Heart Box que eles fazem no Natal. E tinha várias washi tapes imprimíveis, mas olha só, o brilho do papel é super lindo. E elas são todas tematizadas. Vou focar aqui para vocês conseguirem ver melhor, ó. Olha que linda. Ela brilha. E temos também a cartela de colante, que é um item que sempre vem no clube de assinatura. E agora veio também em forma de washi tape. Olha só essa visão do paraíso. E é um paraíso de bruxo, meus amores. Bom, temos aqui um dos últimos itens, que não é o último ainda. É um cartaz de procura, esse bruxo. E eu mandei a minha foto do amarelo neon, olha só. Um super retrato, como se fosse um jornal me procurando. Adoro, inclusive, gosto de parecer bruxo. Não sei se... Ah, é uma fotografia mesmo, gente. Tudo isso aqui é uma foto. Pensei que isso aqui estava colado, mas não está. É tudo em papel fotográfico. Olha que maravilhoso. Vamos, então, ao nosso penúltimo item, que é esse item super decorativo, que é uma peça de MDF. Veio com as letras HP. E ele fica mega bacana para decorar o seu cantinho de estudo com um enfeite super, super legal. Veio na cor preta. Eu coloquei aqui, acho que não vai dar tanto destaque, porque o fundo é marrom. Mas só para vocês conhecerem esse item perfeito. E o nosso último item, reparem que tem muito item mesmo. Temos aqui as nossas cadernetas. Já quero dar uma dica para vocês. Quem gosta de bruxo, essa caixa é perfeita. Porque eu já, assim, meio que fui imaginando várias coisas para fazer com essas coisas que vieram. Inclusive para a gente fazer bruxo, porque essas folhas mais antigas, ó, elas dão bruxos muito perfeitos. Hoje eu vou fazer um bruxo com vocês também na hora da frescurinha. Mas vamos investigar o nosso último item, que são essas cadernetas. E elas são cadernetas nas casas de Hogwarts. Então, temos aqui Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa. Cada caderneta dessa tem uma capa de craft, e o craft é mais durinho. E aí dentro ela tem uma cor. Então, veio no rosa, o papel é liso. Veio também na verde. É uma cor bem pastel. O azul. E não podia faltar a amarela também. E olha essa visão do paraíso bruxo. Não é? Olha isso, gente. Olha a quantidade de item que veio nessa box. É literalmente, assim, muito, 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 muito universo Harry Potter. Eu acho que a Paper Heart Box conseguiu trazer... Aliás, né? A Kutipanda conseguiu trazer muito bem esse universo para a gente. E conseguiu detalhar isso em todos os itens. Eu nem vou contar a quantidade aqui com vocês, porque é muita coisa. Muita coisa mesmo, olha só. Mas eu vou fazer uma frescurinha e vou deixar a minha resenha rolando junto com a frescurinha para esse vídeo sair logo para vocês, porque eu estou muito ansiosa para que vocês vejam. Bora então para a nossa frescurinha, que daí eu já deixo a resenha para vocês. Não esquece de deixar seu like e comentar, que isso é muito importante para a gente. E fiquem com essa visão até que a frescurinha chegue. Bora? Bom, queridos populeiros, eu vou tentar fazer uma review, assim, narrada, já que vocês gostaram. E eu também gostei bastante. Já quero começar dizendo que foi uma das melhores boxes que eu já recebi na minha vida. Sério, gente. Eu amei muito, 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 muito. Desde a experiência de você receber a cartinha e abrir aquela caixa como se fosse, de fato, a sua bagagem para ir para Hogwarts. E todos os itens mega personalizados. Não preciso nem dizer que eu sou mega fã de tudo que é personalizado. E vocês perceberam que aqui tudo ficou com a nossa carinha, né? A maioria dos itens vieram na combinação do Harry Potter e alguns, inclusive, com o nosso próprio nome ou a nossa foto. Isso realmente é fantástico. Achei que é uma box que compensa super. O valor dela está super ok pela quantidade de itens. E para você que gostou, já corre e garante o seu cupom na descrição do vídeo. Porque eu tenho certeza que, por ser uma edição mega limitada, ela vai esgotar super rápido. Agora, nem preciso dizer que eu amei, que eu vou curtir muito, porque é uma experiência fantástica, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.